O reto coração que não se aborde, mas permanece em Deus Que vive em comunhão e busca sempre conhecê-lo mais Eu desejo lhe servir e honrá-lo mais e mais Deus conhece o meu coração Vem sim Senhor Jesus, tu estás bem perto de todos que eu invocar Tu sondas no coração, conheces o homem, a alma que essa hará Ver se há verdade em mim Há algum caminho mau Deus conhece o meu coração Oh, 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 oh Vê se a verdade é em mim Há algum caminho mau Deus conhece o meu coração Deus conhece o meu coração Deus conhece o meu coração Deus conhece o meu coração